Você vai ter que apagar Eu quero mais Calma Não deu Vou sair Fiquei seco Onde vai? Pode ter o chato a né? Onde vai? Sai meio Mata ele se vê Sai no meio já? Tem um em do A C4 em do A Pode correr Smoke Tô certo Era o do A Tem uma ali Vai vai Pegado Baranda 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 2 Tô sem bala Tá aqui perto 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 Um toma Hs É Um toma Hs Dois tá aqui Tô rodando, tô rodando, larguei lá Mais um, mais um, toma Hs Tapa escuro eu acho Vem, vem, vem Não, ele voltou a rampa Cuida do A, cuida do A entrando Um de vida, Versi Um de vida, Versi Vem volta, os dois lá Ah, não Bomba foi do A Oh, nice Oh, para de entregar, mano É É Eu fiz O que é isso? Join a case battle On hellcase.com Buy a case And compete With other players If your skin Is more expensive Take it all to yourself That was very simple Hellcase Fill up your inventory With cool loot And Toe Has been planted Pode terrochado A né? Uh huh Uh huh Terrorists win We could Be killed Toe 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 Terrorists win Toe Run Toe Ah nietzreira Pode parar Que uma besta Eu sou uma bestia Eu sou uma bestia Você não entende o que acontece Dani, Dani, andale, andale Não, se eu de nada estou bem Que bem? Estou bem de nada Andá a 10, andá e escondete aqui em um lugar Te lo firmo agora com sangue Me ponés de mal humor, hijo de puta Te voy a detonar, la concha tuya Pelotudo Me hacés resacar, boludo La que te parió Andá para lá, hija de puta No, se me mandaron L Bien, bien 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 Cerca Ese diga que eres pija, boludo La de la tuya, en vinagreta La de la tuya, en vinagreta Ruta, ruta, ruta Ruta falso, enano de mierda La concha bien de tu madre Pedazo de enano, hijo de puta La concha de tu madre Chichón de piso, tarzán de maceta Hijo de recontra, revil puta Enano y la fábrica de recontra poronga Y que te garche Willy Wonka Voy a toda tu familia, enano forro Hijo de mil puta A quien vas a coger vos, enano Pito corto, pito corto Si tu pito es proporcional a tu tamaño Es un micropene lo que tenés Pedazo de puto ni la siento La concha bien de tu madre Enanito de mierda, enanito de mierda No, 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 no No, 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 que haces Amigo, que es este juego Tiene la vuelta Noxe Igual y para Lucho Lucho No es la C4, 8 segundos Va a ir a buscar el plan Planta escondido para Potti, lo cubre En 2 de vía, Nathan Llega el David, llega el Chileno Quiere conectar Luchito, 20 kills, 16 mortes Se abre el Chileno Difícil de carlos a head Abre Lucho y mata, 2v2 Me vuelvo loco, Noxe con AP Empiezo a correr, a ver si encuentra el trae A ver si Lucho conecta, 12 de vía para el Chileno Lo sale a buscar, Venomcera Que está en el side, lo veía Luchito Que hace Venomcera, 2 de vía para el Chileno Quiere el match point Le va a tirar la Adeto, a ver, esa Adeto no No, 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 no Luchito, que pasó La gana, y la gana, y la gana Y la gana Noxe No bueno, no bueno Que pasó No, 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 no No, no, no No, no, no Bueno, les voy a enseñar a jugar al Counter, chicos Nooo Bueno, a partir ya van a enseñar a jugar al Counter Lo que me está costando igual un poquito disparar Lo que me está costando igual un poquito disparar Lo que me está costando igual un poquito disparar Soy una Rockstar Especial Segura 2-1.190 1-1.190 A rasgarlo Sem kill, sem kill Sem kill Liga, bate aí, tem um L Não, não é lá L, L na direita Voltou Mano, passa uma coca Tá Vou dar um kill na canela Eu vou limpar direita em baixo Matou em PNX? Tinha um L Mira L, deram com a Liga Matei a Rochor Liga 1 Minha pragas Vou tapar pro meio então Ele Matou ele Mano, vou provê, vou descobrir Tá, tá, tá Tchau 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 Tchau